Cara, olha que interessante, que flagra do tiozão do mato aqui, né? Eu tava passando assim, depois quando eu olho aqui assim, ó. Olha o que tá aqui na lixeira aqui, ó. Um enxamo de abelha africana. Eu acho que elas, eu acho não, elas têm a casa delas em algum lugar e agora chega a época delas mudarem, né? E uma parte elas mudam pra outro lugar. Pega a rainha e aí elas voaram, aí elas vêm e fazem uma parada em algum lugar, né? E aí elas fizeram essa parada aqui, ó. Só que isso aqui é um perigo, porque uma pessoa distraída pode vir colocar o lixo aqui, a dona da casa. Ou uma criança pode parar aqui. E se tocar nelas, aí elas sem querer, vai acabar atacando. E pode matar uma pessoa tranquilamente. Eu mesmo, lembra? Quando eu fui picado, passei mal. E não foi tantas, foi bem pouca que me picaram. Mas olha como é que elas estão aqui, ó. É um perigo isso aqui, mas eu não posso fazer nada. Os donos da casa aqui, alguém aqui, ó. Pra ver o que eu poderia fazer, ó. Que aqui elas não vão poder fazer a colmeia delas aqui, é lógico. Mas elas estão descansando. Daí a tardezinha ou amanhã, provavelmente elas... Seguem a viagem delas. Vamos lá. Obrigado.